O Encontro Paranaense de Jovens Empreendedores foi organizado pelo Movimento de Francisco Beltrão, IDEA, Bentes Jovens e FACIAP Jovem, presidida pela empresária e advogada patobranquense Paloma Varim Marcante. É um momento de capacitação, de a gente conhecer um pouco mais das empresas que fazem parte também do nosso movimento. O Conselho Jovem Local organiza também visitas técnicas para a gente conhecer empresas que fazem parte da cidade em si. Então é um momento que realmente agrega demais conhecimento aos jovens empresários. O encontro teve pautas versando sobre os informativos da FACIAP Jovem, Feirão do Imposto, Projeto Liderança para Elas, Protagonismo Jovem, Momento Associativista, Concurso de Projetos, Jogos dos Jovens Empresários do Paraná e também muito network, destacou Vinícius Dorigoni. O estímulo do associativismo faz com que o jovem se movimente. Essa movimentação gera projetos que daí são prospectados e são pulverizados para a sociedade. E isso, o impacto social é tremendo. São projetos de arrecadações, projetos de melhoria de qualidade de vida, projetos de capacitações, tanto interno quanto externo. Então o resultado para a sociedade é muito grande, né? O evento em Francisco Beltrão, com mais de 250 empresários, foi um sucesso. E o próximo encontro já tem data marcada. Será nos dias 4 e 5 de agosto, em Campo Mourão.